Oi galera, eu sou a Lari Preta e está começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um desafio, um quiz do Now Nighted. Meu Deus, no que será que isso vai dar? Então eu já até coloquei aqui o meu moletom do Now Nighted, entendeu? Pra vim já no clima. E bom, como vocês sabem, a gente tá de quarentena, né? Então a gente tem que se reinventando aqui no YouTube. É difícil, mas a gente tenta. E a minha mãe teve uma ideia muito boa da Oi Mãe. Oi galerinha. Que é fazer um quiz do Now Nighted. Mas antes de eu explicar como vai funcionar, vocês já se inscrevam logo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Se vocês chegaram agora, bem-vindo. Eu sou a Lari Preta e vocês ouviram no início, né? Já ativa logo o sininho da notificação, que sempre que eu postar vídeo novo chega pra vocês. E já deixa logo o like. Agora vamos lá que eu vou explicar. Bom, gente, vai funcionar da seguinte maneira. A minha mãe decidiu fazer um quiz, ela falou comigo, eu achei muito legal. Só que não dava pra eu fazer as perguntas, né? Porque eu que vou responder. Aí ela falou, mas eu não sei, as perguntas vão ficar legal. Aí eu falei, hum, já sei. A gente pode chamar um amigo meu, o Nighter, pra fazer as perguntas. E aí eu convidei meu amigo Lucas, que ele é o Nighter. E ele separou muitas perguntas super legais. E eu vou ter que responder aqui. E aí a gente vai misturar duas coisas que estão na moda, gente. Que é o Nighter, que todo mundo ama, né? Não é verdade, não é verdade. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos de Nighter. Eu vou deixar todos aqui no caso. Tem uma playlist pra vocês, tem muitos vídeos mesmo, que eu sou apaixonada. E outra coisa que a gente vai misturar que está muito na moda é aquele desafio da farinha lá do TikTok, sabe? Já podem me seguir no TikTok também, gente, que eu tenho. Que é arrobalarefretas.oficial. Então, aquele que dá com a cara assim na farinha. Vai ser muito divertido isso aqui. Então, agora que vocês já entenderam, se não entenderam, é só continuar no vídeo. Eu vou chamar pra cá a minha mãe, que ela vai participar. Venha. Ela já vem com a minha mãe. Oi, galerinha. Eu estou muito ansiosa, já estou aqui. Eu me maquiquei toda. Pra quê? Não sei pra quê. Já sei, porque eu não vou errada. Farinha. Já vai colocar a farinha, já é assim? Já é assim. Já é assim? Já. Tá bom. Peraí que tá bom. Vamos espalhar. Lá no TikTok, gente, eu fiz isso com a minha mãe e com o meu pai, hein? Aham. Tá com a minha cara na farinha. Vamos tacar a cara na farinha? O que você quer aqui, cara? Não é de comer, não. Então, vamos começar. O Lucas mandou o vídeo pra minha mãe. Eu juro que eu não vi, gente. Eu não sei pergunta nenhuma. Torçam por mim, por favor. Eu não quero ficar a cara na farinha. Minha maquiagem tá muito linda. Vai aparecer no vídeo dele e vamos começar. Vocês vão assistir daí que eu vou assistir daqui. Eu vou pegar minha coelhinha aqui que a gente posta. Eu não estou falando nada a pergunta do Lucas. Vem cá. Eu posso prender, tipo, o cabelo? Isso aí é a resposta. Pode ficar no que eu liçou. Você não deixou prender o meu lado de aqui? Mãe, que isso, mãe? É eu, hein? Para de show. Vamos lá. Vamos começar, galera. Bora. Oi, gente. Aqui é o Lucas, do canal Lucas Caruso. E hoje eu tô aqui pra fazer umas perguntinhas pra dona Larissa. Será que ela vai acertar? Será que ela vai ser uma United de verdade? Será que ela vai ser uma United de verdade? Tô até aqui, ó. Com a minha blusa do Now United, entendeu? Pra ver se ela é uma United de verdade. A gente vai comprovar isso agora. E vamos lá. Vamos começar a primeira pergunta. Que ano que foi criado o grupo? Ah, 2018! Ai, acertou. Você não pode ficar gritando, porque senão eu não escuto a resposta. A gente pode sem gritar. Tá bom, 2018, 2018. Acertou, 2018. Eu ia falar 2017, gente. Não sei por quê, mãe. Sem gritar. Fala com calma. Ai, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Eu vou tacar a tua cara na farinha sem querer. Quase que eu taca. Acertou, 2018. Ai, eu tô passando mal. Mãe, vai sujar? Se vocês estão acertando aí em casa, faça essa brincadeira na casa de vocês. Faça. Marquem a gente. Chamem seus amigos do Now United pra fazer perguntas pra vocês. Que vai ser muito legal. Quem é o integrante mais novo do grupo? A Sofia! A Savana! A Savana! Seu essa, cara! Eu acertei! A integrante mais nova, a Savana. Eu falei Savana! Não, você falou outro nome, a Sofia. Não, eu tô doida não. Não falei sopção. Ai, que drama, a Savana. A Savana entrou há pouco tempo, gente. Eu tô demorando pra acostumar. É porque por muito tempo a gente respondeu que a mais nova era a Sofia. Gente, é o seguinte. Tipo assim, é muito rápido pra pensar, entendeu? Eu acertei. O problema é que não... Não sei o que aconteceu. Você falou, você errou mesmo. Não, eu não errei. Ai, meu Deus do céu. Agora me diz, quem é o integrante mais velho? A Rei 1! Essas perguntas são muito inautomáticas da Savana, caramba, Lucas. Eu não acredito que eu venho doido. Eu tô com muita raiva, não, eu tô com muita raiva, não. Qual é o número que o Noah representa no Naui? Não sei, não. Não sei, não. Sete. Eu não sei os números, não. Se vocês estiverem gostando, eu vou chamar mais amigos pra participar, entendeu? Eu vou virar um quadro aqui no canal que eu já gostei, já achei muito legal. Então se vocês gostaram, eu peço pro outro amigo mandar perguntas. E, gente, me perdoem essa, entendeu? Eu não sei o número de todos, cara. É muito pra saber, entendeu? 15 é número demais. Podia ser o quê? O da Anny. O da Anny eu sei. Entendeu? Sei da Sofia. Sei da Sofia. Essa, você tem que acertar, porque você diz que ela é sua gêmea, né? Então me diz, qual é o mês do aniversário da Anny? Outubro. Meu Deus do céu. Eu não ia falar a gosto, não sei porquê. Qual é o nome completo do representante do Canadá? Ó, Canadá, meu integrante favorito. O Joshua. Responde aí. Meu cubo não é Joshua, é Joshua. Meu cubo, meu cubo, meu cubo, tem isso no final. Pior que eu falei, tinha um negócio inglês aqui que eu não sei. É esse nome e tem esse no final. Boa cubo. E no meio? É com K. Não? Olha, eu sei. É Joshua. É K, Y, L, E. K, Y, L, E. K, Y, L, E. Que traga! Eu não sei o que tem, né? Eu tô muito boa pra fazer o desafio que eu não sei ler inglês. Mãe, calma aí, calma aí. Eu não errei, eu esqueci, é diferente. Olha, fiquem de cara pra farinha tentando lembrar as coisas. Com uma mão na cabeça assim, fiquem. Próxima, próxima pergunta. Qual é o dia exato em que Noah e Josh fazem... 21, 29 de março, fiquem. Meu Deus! 31 de março. Cara, não, não, não. Eu quero sair do desafio. Não, eu vou aguentar o que eu vou ser caralho, tá? Só que não. Vocês ouviram que eu... Abra minha mesa, não. Vocês ouviram que eu falei 21 depois do 30. Eu sabia que era 31. Problema... Gente, vocês não tem noção, vocês vão me achar desunida. Caramba, cara, eu não tô acreditando, eu tô passada. Tô passada. Eu sei a gente pode, eu sei. Mãe, eu quero chorar. Não chora, não. Tem mais pergunta. Quantas vezes Sina rejeitou o projeto Now United? Quatro. Quatro. Quatro, muito bem. Mãe, muito bem. Quem não tá bem, sou eu, gente. Eu até fechei o olho, assim, eu respondi com calma. Porque ou eram quatro, ou eram três, entendeu? Foi. Batem aí, United. Uh, uh. Meu Deus do céu. Tô passando mal de erro, gente. Quantos integrantes o Now United teria inicialmente? Onze. Eu respondo, eu respondo, eu não tropeio. Muito bem, muito bem. Eu lembro até do discurso do... Esqueci até o nome do criador, do Simon Fuller, falando. E numa partida de futebol, os jogadores são onze, mas tem os três reservas. Ai, gente, já assisti aquele documentário, mas cinco vezes. Ah, aquele que ele entra e dora pra entrar. É emocionante. Porque eu choro toda vez que eu assisto. Ai, essa foi fácil. Glória a Deus. Quem é que representa o número cinco e o número treze no Now United? Ai, meu Deus do céu. Amor de Deus. Eu vou me dar cinco. 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 Treze. É a... Calma aí, calma aí, mãe. Deixa eu pensar. Pelo amor de Deus, olha só. Não vai pensar muito, não. Calma aí. O treze, depois do onze, depois do onze. Caraca, peraí. Bora, dois nomes. Calma aí. A Jolene é o treze. E três... Cinco? Não, pera, cinco? Agora eu nem lembro mais a pergunta. Vai entrar a outra. Calma aí, calma aí. Não, não é a tela, não é a tela. Calma aí, não é a tela. Como você acertou, essa aí? Eu sei, não é a Rio. Peraí, gente. Também não é a Sabina, meu Deus. Antes da Anne, quem veio? Não foi o Bailey. Errou. Quem era? Errou, é Sofia e Jolene. Jolene vindo, é esse mesmo? É a Sofia e eu não sou a Sérgio. Não acredita. Se não sofre. Gente, eu quase fiz uma matemática pra lembrar da Jolene, entendeu? O que eu falei. O último a ser chamado foi a Shivani. Quem veio antes? Tá esperando tudo. Eu não respondi. Bora, duas perguntas. Tá acabando, hein? Gente, mas é a pressão. Se não fosse a pressão, eu ia conseguir acertar tudo. Quais foram os dois clipes gravados na Índia? E pra finalizar, esse eu acho que você vai acertar, né? Possível. Qual foi o primeiro clipe gravado do Now United? Summer in the City, you'll be looking pretty, going at it all night. Hey, hey, Summer in the City. Eu ia fazer a dança do Paraná, tá bom, então. Summer in the City, sing it to me, baby. Então foi isso, galera. Essa foi a minha participação aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like pra gente trazer parte 2. Isso aí. Muitas partes. Eu amei tá com a tua cara na farinha. Bom, gente, um beijão pra vocês. Obrigada por ter me chamado pra participar, Larissa. Eu amei essa collab de longe. Gente, lembrando, fica em casa, todo mundo de quarentena. E amei participar. Ai, ai, eu dou de pro meu vídeo. Tomara que você tenha se sujado muito. Muito obrigada pela participação, Lucas. Eu amei suas perguntas, entendeu? Assim, eu errei, eu errei algumas, mas... Poxa, sou o Nair ainda, valeu, gente. Bom, eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo. Foi muito legal. Eu amei de verdade fazer esse desafio. Por favor, peçam parte 2, 3, 4 e 5. Então corram lá no meu Instagram, que é arroba lariofreitas.oficial. Sim, é igual o do meu TikTok, tá vendo? Pra deixar de vocês mais fácil. TikTok e Instagram, lariofreitas.oficial. Bom, então vamos lá. Deixa no meu direct, na última foto que eu postei, dicas de mais quiz pra eu fazer, porque eu vou fazer o óbvio. Tá ficando meio cachofarinha. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo... Deu pra ver a fumacinha? Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos! Tchau, 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 tchau.